Niemeyer 360, um novo empreendimento da Lopes. Localizado na Barra da Tijuca, com vista privilegiada para praia, lagoa e Pedra da Gávea. Niemeyer 360 conta com 35 andares e uma fachada exclusiva de vidro. Apartamentos e estúdio, 2 e 3 quartos com possível junção, cobertura duplex de 78 metros quadrados. Um marco arquitetônico desenhado por Oscar Niemeyer e finalizado por Paulo Niemeyer, conta com um lazer completo, do térreo ao rooftop. Oportunidade única de adquirir um apartamento novo nessa região. Clique aqui e saiba mais! Clique aqui e saiba mais!